O acidente foi registrado por volta das 8 horas da manhã desta segunda-feira na rodovia PR-280 entre os municípios de Mariópolis e Clevelândia, a cerca de 5 quilômetros do trevo de Clevelândia. Uma longa fila se formou nos dois lados da rodovia que ficou interditada. Unidades socorristas do SAMU e do Corpo de Bombeiros, inclusive da Defesa Civil do município de Clevelândia, estiveram no local, mas infelizmente já não havia o que fazer. As quatro pessoas que estavam no veículo celta morreram no local. Segundo informações fornecidas por uma testemunha ocular, Luiz Henrique, que estava logo atrás do caminhão, o veículo celta em que estavam as quatro vítimas fatais vinha no sentido contrário do caminhão. Estava vindo atrás da carreta, o celta branco estava vindo como uma neblina ali, ele tirou para podar a outra caminhoneta, a caminhoneta, acho que fechou ele por quase o término da faixa, e daí ele jogou na carreta. E naquilo ele voltou de novo, bateu na caminhoneta, e daí deu tudo isso aí. O caminhão literalmente esmagou o celta com os quatro ocupantes morrendo na hora, e só parou quase 100 metros depois do impacto fazendo um S na pista. As quatro vítimas fatais ainda não foram identificadas, mas a impressão que se tem é que faziam deslocamento para o trabalho, porque o carro estava com várias ferramentas utilizadas no trabalho, na construção civil, destacou o tenente Arédios, que comandou a operação de socorro no local. Nós tivemos essa impressão, trabalhadores, bastante ferramentas, então provavelmente estavam indo para alguma obra, para algum serviço aí na região. Em dias como hoje, pouca visibilidade, então toda prudência é necessária, principalmente com relação às ultrapassagens, mesmo nessas terceiras faixas que nós temos aqui na região. Bastante caminhões, bastante movimento, então assim, é prudência, realmente tomar todo o cuidado aí na hora das ultrapassagens. O condutor do veículo S10 e também o condutor do caminhão bitrem Scania não sofreram ferimentos graves.